Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Gusto e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte, hoje eu vou fazer uma loucura, realmente uma loucura, porque tem muito tempo que eu não faço isso e eu posso até dizer que eu vou perder o meu melhor amigo, porque é uma coisa que assim, sempre tá comigo em todas as horas e eu não estou acostumado a me ver no espelho sem ele, que é o meu bigode. Sim galera, hoje eu vou tirar o meu bigode, acho que raramente faço isso, acho que esse ano eu fiz só duas vezes se eu não me engano. É muito raro de eu fazer, porque o bigode é uma das coisas que eu mais gosto em mim assim. Sei lá, eu não consigo me ver no espelho sem o bigode, o bigode é meio assim que a minha identidade, eu não consigo me ver sem ele. E também a parte que eu mais gosto, tá ali, olha como é que fica, tá bem grande até, tem muito tempo que eu não tiro ele, tem mais ou menos de cinco meses que eu não tiro, mais ou menos esse tempo aí. E vocês podem ver aqui que eu deixei até a barba crescer aqui, eu deixei a barba crescer aqui também dos dois lados aqui ó. Geralmente quando a minha barba cresce, eu tiro só a parte daqui né, que também não usa muito, porque ela não fecha, ela só fica só assim ó. Ela não fecha não, fica só até aqui embaixo. Aí geralmente o que eu faço? Eu tiro aqui a lateral né, dos dois, e aqui embaixo eu só paro só. E deixo o bigode e aqui o cavanhaco. Aí fica tipo aquele desenho assim ó, que é muito clássico. Desde que começou a crescer barba, desde que começou a nascer barba em mim, eu sempre uso esse estilo assim. É um estilo assim que eu gosto, e hoje realmente eu tô muito preocupado com o que vai acontecer, porque eu vou tirar o bigode cara, eu fico muito diferente desse bigode, muito diferente mesmo. Eu acho que eu até já gravei assim, alguns vídeos assim de tirando o bigode né, porque é realmente um negócio que mexe comigo cara, mexe comigo muito. E eu também quero ver a reação do pessoal que tá aqui em casa né, meus pais, minha irmã, quando eles me verem sem o bigode, o que é que eles vão achar cara? Nossa, eu quero ver muito qual vai ser a reação deles. A minha irmã, ela sempre me gosta quando eu tiro o bigode, porque eu não sei o que é que ela acha, mas ela sempre me acha assim fofo quando eu tiro o bigode, a minha irmã, não sei porquê, ela sempre vem me beijar quando eu tiro o bigode, é um negócio bem doido cara, até hoje eu entendi isso. Eles acham que eu fico bonito sem o bigode, mas eu na real me sinto feio sem o bigode, e eu tô acostumado com ele, eu adoro o bigode. Eu tô aqui com esse babeador também aqui, e é ele que vai estar me ajudando hoje nessa missão de tirar o bigode cara, nossa, eu não tô acreditando ainda que eu vou fazer isso cara, porque realmente eu não gosto de tirar o bigode, eu não gosto mesmo, eu só vou tirar mesmo porque ele tá grande assim né, e ele sempre fica assim fino, ele não fica mais grosso que isso. Antes quando eu tirava, demorava um tempão pra crescer, então era mais um motivo pra não tirar, já aconteceu antes quando eu tirei, ele ficava duas semanas sem crescer assim, demora mais ou menos um mês pra voltar ao tamanho normal, demora bastante tempo, por isso que eu quase nunca tiro. Porque eu tô crescendo assim, ele tá começando a crescer mais rápido, assim como a barba. A barba eu tô tirando assim, eu vou crescendo mais rápido assim, então dessa vez eu espero que pelo menos cresça rápido. Mas eu vou parar de ficar enrolando aqui, porque senão eu vou ficar aqui enrolando o dia todo, porque eu não quero fazer isso cara, não quero ver isso, mas eu vou fazer assim, porque eu tô precisando fazer, e agora bora lá pra missão de tirar o bigode. Eu vou funcionar vocês aqui né, e vou começar a tirar aqui o bigode, mas primeiro eu vou tirar assim a barba, né, fazer a mesma coisa que eu faço de sempre, depois eu vou tirar aqui embaixo, e o bigode cara, eu vou tirar primeiro um lado, e vou mostrar pra vocês como é pra ficar. Só pra vocês verem, é mais ou menos assim a diferença, de como é que fica com esse bigode, porque muda realmente muita coisa cara, muda muita coisa mesmo. Nossa cara, de verdade, eu não acredito que eu tô fazendo isso cara, não acredito cara, porque realmente vai ficar muito diferente. Vocês vão ver como é que vai ficar, vocês vão ver, vamos começar aqui. Eu tirei aqui o primeiro lado da barba, olha aqui esse lado aqui, eu tirei todo esse lado aqui, não tem mais nada, e aqui o outro lado como é que tá, o outro lado tá normal, aqui eu nem tirei o outro lado ainda, olha o que faz que fica assim, é só de começo assim, é só de começo. Eu chego mais perto aqui pra vocês verem, olha que diferença, ó, esse lado aqui foi o que eu tirei, não tem mais nada aqui nesse lado, agora vocês vão ver o outro, ó, olha a diferença, muda um pouquinho, muda bastante, vamos continuar aqui. Tirei aqui agora os dois passos da atleta da barba, aqui não tem nada, o outro lado também não tem nada, tá tudo igual aqui já, e agora chegou na parte do cavonhac, né, que é essa parte aqui de baixo, ó, vou tirar ela aqui agora e vamos lá. Geralmente quando eu faço a barba, o que que eu faço? É mais ou menos isso que eu fiz aí, eu tiro aqui na lateral, os dois, né, faço aqui embaixo, só, paro só, e o bigode e aqui em cima eu deixo, porque esse é o estilo que eu uso normalmente, né, mas vamos desfazer aqui e vamos tirar. Eu vou até pegar aqui bem de perto pra vocês verem, ó, tirando aqui a parte do cavonhac, nossa, que essa aqui é onde você tem, assim, olha aí, ó, ó, nossa, tá saindo, galera, ó, tá saindo, ó, hum, nossa, não acredito, agora não tem mais volta comigo, agora não tem mais volta, tem que ir até o fim agora, olha aí, só, hum, tá começando a sair, tem gente que acha chato fazer barba porque aí demora um pouco, mas eu acho legal, sei lá, eu curto assim, olha que eu nem tenho tanto assim, mas só o pouco que tem já gosto de tirar, olha a diferença que tá ficando, galera, olha a diferença, ó, imagina só quando eu tirar tudo, ó, nossa, cara, imagina quando eu tirar o bigode, aí que vai ser tenso mesmo, aqui que tá com mais luz, vai pra ver um pouco melhor, olha como tá ficando aqui, ó, só tirei só um pouquinho, só, olha aí, ó, só tirei literalmente só um pouquinho e já tava uma grande diferença aqui embaixo, cara, imagina só aqui em cima, o que é que não vai fazer? Vamos continuar aqui, eu terminar de tirar aqui embaixo, depois vamos passar pro bigode. Tirei tudo aqui já, agora falta só o bigode só aqui, ó, a barba tá feita já dos dois lados, o cavanhar aqui também, olha aí, tem mais nada aqui já, tem mais nenhum pelo aqui embaixo, e agora, galera, falta só o bigode, cara, nossa, só o bigode, e agora, o que é que eu vou fazer? Agora não tem mais jeito, vai ter que tirar agora, vamos lá tirar. Eu vou fazer aquela mesma pegada, né, vou tirar uma parte só, depois eu vou mostrar pra minha irmã e pra vocês também como é que fica assim mais ou menos a diferença, com e sem pelo, porque muda muita coisa, fica bem diferente, pareceu literalmente uma criança, me deixa literalmente mais novo. Eu não falei pra vocês que eu ia tirar, eu vou tirar a mesa aqui, eu vou começar aqui. Nossa, olha isso aqui, galera, isso aqui, ó, fez um buraco aqui, ele, literalmente um buraco, nossa, bora lá. Olha isso, ó, olha o que tá fazendo, ó, olha a diferença que tá fazendo, olha a diferença, ó, nossa, cara, faz tempo que eu não me vi assim desse jeito, sem bigode, porque, é, muda muito, cara, olha isso aqui, ó, olha a diferença desse aqui pra esse, ó, nossa, olha que eu nem tirei toda ainda. Galera, eu tirei aqui, literalmente, uma parte do bigode, cara, olha isso aqui, tirei uma parte, deixei a outra, olha isso aqui, nossa, cara, faz tempo que eu não me vi assim desse jeito, e faz muito tempo mesmo, olha aí, tá bem diferente já, só por aqui já, imagina que eu tirei tudo. Agora eu vou aqui mostrar pra minha irmã como é que tá o meu rosto aqui, e eu quero ver muito como é ser a ração dela, porque eu vou tirar só uma parte, e depois quando ela ver, eu vou tirar o resto e vou mostrar pro resto do pessoal que tá lá. Eu coloquei essa máscara aqui, porque agora eu vou chamar a minha irmã aqui pra pegar a ração dela quando vê o meu bigode. Ela tá bem aqui, viu, que importa, vai. Entra aí, Bia, quero você. Entra aí, chega mais aí, chega mais. Bia, eu fiz uma loucura aqui, acho que você deve até saber mais ou menos o que é, né, um negócio assim que tem a ver com o meu rosto, assim, né, acho que você já sabe, o bigode, o bigode. Sabe o bigode? Quando eu tiro o bigode, o que você faz? Com a ração, qual é? Você vem esse primeiro de mim, dá muito de beijo, não é isso? Não é isso que você faz? Então, você acha que ficou bonito ou feio esse bigode? O que você acha? Bonito. Será que você acha isso, cara? Eu acho que fica muito feio, cara. Eu não curto ficar sem bigode. O que você acha, Isa? Acho que é o melhor. Ah, não sei. Ó, vou te mostrar aqui agora como foi, ficou. Eu quero ver muito essa ração, vai. Encoste aqui comigo, fica aqui pertinho. Vou tirar a máscara agora. Ó, um, dois, tá animada? Tá ansiosa? Um, dois, três e... Esse sou eu. Você tá vendo aqui? Tirei só um lado aqui só pra você ver. Olha que diferente que fica, cara. Tá vendo? Fica muito diferente, não fica? Olha isso, galera. Aqui, ó. Fica muito diferente aí. Tá legal assim? Tá bonito? Dá uma passada na rua? Dá uma passada na rua assim? Tá muito estranho assim, cara. Tá muito estranho mesmo, porque fica um lado coletado sem. Nossa, tá estranho demais. Tô vendo metade, metade. Você vai falar colado, esse ou esse? Esse aqui? Eu deixei assim mesmo. Você pode pegar sua ração, porque eu sei que você gosta que eu dou tiro, né? Aí eu deixei sempre pegar sua ração, porque você acha diferente. Realmente, tá bem diferente. Nunca conversar isso aqui na rua. Tá doido? Eu vou terminar de tirar aqui e já te chamo pra você ver o resto, como é que vai ficar no final. Aproveitando, eu vou mostrar pra minha família, meu pai, minha filha, eles ouviram ainda. Eles também gostam de fazer tiro e bigode. Não sei porquê. Eles acham que fica tão bonito, cara. Se não ver se sabe, eu acho que fica feio. Não sei porquê, velho. Eles acham bonito. Vou terminar aqui agora com a minha arte. Vou terminar de tirar aqui o bigode e depois eu vou lá mostrar pra eles. Galera, esse aqui é o resultado final do meu bigode, tá? Ele ficou assim depois de tirada aqui. Eu não sou o bigode, mas também a barba, porque eu tirei literalmente tudo aqui, ó. Dos dois lados aqui, vocês podem ver, ó. Eu tô aqui dando uma retocada com o babeador, porque ficavam alguns fios aqui. Ficaram alguns pelos aqui, que eu não consegui tirar direito. Então eu fui tirar assim devagarzinho e consegui tirar. Eu acho que mais ou menos aqui umas duas semanas, assim, mais ou menos, ele vai crescer de novo assim. Lógico, não vai ficar igual como antes. Vai demorar um pouco pra você acontecer. Mais ou menos um mês pra ele ficar igual assim. Demora um certo tempo. Mas vai demorar pra ficar igual. Mas contanto que fica, tá tudo certo. Esse ano, como eu falei, eu tirei apenas duas vezes. Essa eu acho que é a terceira vez que eu tô tirando esse ano. Porque realmente o bigode é um negócio que eu tenho paixão. Com o bigode, isso é totalmente outra coisa. Acho que nem vocês estão acostumados a me ver sem bigode. Porque eu quase nunca apareço aqui sem ele. São raros os vídeos que tem que eu estou sem bigode. Porque a maioria deles eu tô com, que nem eu falei pra vocês. É um negócio que raramente acontece e eu fiz essa loucura aí. E agora tá na hora que eu concluir essa loucura, né? Agora eu vou mostrar aqui pros meus pais a reação deles me vendo sem bigode. Porque tem tempo que eu não tiro. Quase nunca eu faço. Mas agora vamos lá pegar a reação deles. Vou chamar aqui um por um e vamos ver qual vai ser a reação deles vivendo sem bigode. Galera, eu trouxe meu pai aqui porque agora eu vou mostrar pra ele a reação dele aqui. Porque, nossa, ele não sabe o que eu fiz. Sabe o que eu fiz? Mas tem noção, né? Não, não imagino, né? Eu fiz uma loucura aqui. Acho que você vai ficar de cara quando você ouvir. Eu quero muito ver qual vai ser a reação do senhor. É um negócio assim que você também tem, que nem eu e todo homem tem. Vou mostrar aqui, olha só. Olha aqui pra mim. Ótchado, tirou a barbicha. Olha pra mim, pai. Olha aqui, tá vendo? Tá de coisa diferente? Dizendo ele que tirou o bigode. Tá muito diferente, Alê? Hoje, mas amanhã cresce. É, demora pra crescer. Mas tá diferente? Você gostou? Eu tenho que gostar. Tem que gostar que eu observo você. Tá diferente, né? Tá bom. Qual que fica mais bonito? Qual é você, hein? O que você acha? Sempre mais jovem ao carente. Realmente fica muito mais jovem. Até minha irmã, ela fala isso porque ela acha que fica mais bonito assim e fica bem diferente. Me deixa com cara de mais novo. Quando o senhor tira e fica mais ou menos assim também, fica diferente, né? Se tirou a barba, fica algo mais relevante, né? É, mas tem... Algo da jovem. É. Mas depois que eu acho que eu tô tudo certo. E aí, você gostou? Gostei. Abraço, é derra. Valeu aí, pai. Valeu. Essa foi a ração do meu pai. Pelo que eu vi, ele gostou. Valeu, pai. Tamo junto. Galera, conta a minha mãe. Eu falei que eu ia pegar a ração dela aí, mas eu já conheço que agora ela tá muito ocupada, cara. E ela não vai poder vir agora. Porque ela tá fazendo as coisas ali. Então, eu vou ver se mais tarde eu consigo pegar a ração dela. Se eu pegar ou não, vocês vão ver aí. Mas eu acho que vai ser um pouco complicado porque hoje ela tá tendo um dia cheio. Enfim, ela tá fazendo umas coisas ali. E agora não vai dar pra pegar a ração dela. Mas se eu conseguir, vai tá aparecendo pra vocês aí. Ó, eu tô aqui com a minha irmã de novo, porque ela já me viu sem bigode, né? Ela me viu uma parte contra, uma parte cega. Eu vou te mostrar tudo como ficou. Você não me viu não, né? Como ficou tudo? Agora sabe, aqui, ó. Olha como ficou tudo. Ficou bem de frente. Tá vendo? Bem de frente mesmo. Ó, ela tá vendo com essa cara aqui. Eu sei o que ela vai fazer. Eu sei muito bem. Ela quer me beijar, cara. Sempre que ela me vê assim sem bigode, a primeira coisa que ela faz é me dar um beijo aqui no rosto, assim. Ela me dá um monte de beijo porque não sei o que ela tem, cara. Tem meio que um ataque, assim. Não sei o que começa com ela. Vai, faz o que você mais quer fazer. Vai, me dá um beijo, né? Eita, eita, misericórdia. Nossa, sempre que eu tiro bigode, ela sempre faz a mesma coisa. Por que você me acha assim fofo sem bigode? Você acha? Você acha diferente? Porque o menino fica bom de ver nada. E por que você acha que fica mais bonita assim, velho? Você acha que fica muito fã sem bigode, cara? Eu prefiro mil vezes com. Por que você acha que fica mais bonita? Porque ela ficou muito melhor pra beijar. Nossa, cara. Até a barra, galera. Você pode ver que eu tirei. Pra essa daqui, não precisa nem perguntar o que foi que ela gostou mais, né? Eu tava dizendo aqui agora que ela é fã minha sem bigode. Ela não aguenta me ver sem bigode. Sempre que ela vê, vocês veem o que ela faz. Mexe, beija, enfim. Essa foi a ração da minha irmã. Você gostou, né? Claro que você gostou. Não precisa nem perguntar. Não precisa nem perguntar o que você prefere. Por você, eu farei isso toda semana. Não deixava nem o negócio crescer direito, entendeu? Todo dia. Mas por que você gosta assim sem bigode, cara? Eu não consigo entender isso. O que você acha? Você acha que eu fico fofo? É isso mais novo? O que você acha? Não, não é porque vai parar isso. Eu vou ver como você vai não for beijar mesmo. É só por isso? Ah, mas pode não beijar o que você quiser, véi. É só que o pelo não atrapalha, uai. É bom assim, o senhor. Tá bom. Vai lá, vai lá. Valeu pela reação aí. Ainda bem que você gostou. Já sabia que você gostaria, mas valeu. A partir de hoje, esse aqui é o novo eu, né? Agora sim, eu tenho que se acostumar a me ver sem bigode. Porque é um negócio que quase nunca acontece, mas hoje já aconteceu. E olha só como eu tô diferente, galera. Que hoje em todos os cantos que você olha no meu rosto, todos os cantos você percebe que não tem um pelo sequer. Como é que fica melhor com sem bigode? Comenta aí, tá? Eu, sendo muito sincero, prefiro mil vezes com bigode. No meu estilo, faz parte de mim assim. E eu não me sinto muito legal assim sem bigode. Eu me sinto estranho assim, mais ou menos isso. Por isso que quase nunca eu tirei. Mas eu já tirei pra vocês aí. Esse agora é o meu novo eu sem bigode. Eu tirei o bigode, mas pra ver como é que fica, mano. Por curiosidade assim. Mesmo eu não gostando tanto, eu queria ver como é que fica. Mas também porque já tava muito grande o meu. Que nem eu falei no começo do vídeo. Eu fazia mais ou menos uns 5 meses quando eu tirei. Eu tive bastante tempo. Porque o bigode é um negócio que eu preserve muito. Eu gosto, de verdade. Imagina essa coisa de crescer mais grossa assim. Aí eu tenho que tirar toda semana. Não vai ter jeito. Então é isso, mano. Acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui, né. Esse só é o sem bigode. E se você gostou dessa transformação assim de com o sem bigode. Já deixa o like aí, beleza. Tamo junto. Valeu. É nóis. E... Fum. E... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho